Música Música Como um cacho de perdura Como aqui está presente Cada praia cantar Música Como o teu povo bem feio Vai malhar ou na parede Música Basta teres este jeito Não sabe que ele é bem E na boca uma cantiga Como o teu povo bem feio Vai malhar ou na parede Música Basta teres este jeito Não sabe que ele é bem E na boca uma cantiga Como tem sensação Que a praia Basta teres este jeito Pela fuma de espirar Como o cacho de perdura Como aqui está presente Que a praia cantar Como tem sensação Que a praia cantiga Que a praia cantiga Como o cacho de perdura Como o teu povo bem feio Que a praia cantiga Como o teu povo bem feio Que o teu povo é mesmo assim Que a batalha vai a cantar Como o danço da cintura Que a batalha vai a cantar Que a batalha vai a respirar Como o caos de temperatura Como a batalha vai a cantar Aplausos